Nós vamos voltar com a Nájula Fernandes que tem detalhes agora de uma operação deflagrada pela Polícia Federal em Barras. Nájula? Oi Nádia, bom dia novamente a você e a todos. Pois é, falávamos agora há pouco, inclusive entrevistando o superintendente em exercício da Polícia Federal, Alexandre Chaves, que passou para a gente quais são os principais crimes, quais estão em curso de investigação, qual o grande diferencial tanto no primeiro turno quanto nesse segundo turno que vai acontecer aqui em Teresina. E a informação de última hora que chegou para a gente é sobre uma operação da Polícia Federal que está acontecendo na região norte do Estado. E eu acabei de receber uma nota e eu vou justamente passar essa nota para vocês. Olha, a Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quarta-feira, dia 26, a operação Democracia Pescada, com a utilização de 32 policiais federais para dar cumprimento a oito mandados de busca e apreensão, dos quais sete em endereços na cidade de Barras, norte do Estado, como eu falei agora há pouco, e um em endereço na cidade de Brasília, no Distrito Federal. A referida operação tem por objetivo a apuração do teor de notícia crime, na qual se afirmou que determinado grupo político teria comprado para as eleições de 2020 o apoio de pré-candidatos e lideranças políticas da cidade de Barras. No contexto apresentado, os recursos utilizados poderiam ser usados para a prática do crime de corrupção eleitoral, dentre outros. O político teria comprado, políticos teriam comprado para as eleições de 2020, como eu disse, apoio de pré-candidatos e também de lideranças. Essa é a informação que a gente tem por hora, Nádia. Ainda estamos aqui na sede da Polícia Federal, é claro que essa operação ainda está em curso, então provavelmente nas próximas horas a polícia divulga mais informação sobre o resultado dessa operação. Deixa eu repetir aqui para você a quantidade de mandados que foram cumpridos. O nome da operação é Democracia Pescada, com a utilização de 32 policiais federais para dar cumprimento a oito mandados de busca e apreensão, dos quais sete na cidade de Barras e um em Brasília, Distrito Federal. Nádia. Obrigada, Nádia. Nádia Fernandes, com informações ao vivo da Polícia Federal.